Tem certas coisas galera que dá até desgosto de falar aqui com vocês no canal, obviamente o meu canal é de notícia, eu quero atualizar vocês de tudo que acontece, mas sério, isso daqui é extremamente triste, é extremamente lamentável, isso daqui me dá um desgosto cara, que sei lá, eu não consigo nem explicar, por favor, comenta aqui no campo dos comentários o que vocês pensam a respeito disso, eu sei, eu sei que a notícia já é um pouco antiga, mas eu tinha deixado ela de lado aqui pra poder falar com vocês assim que possível e agora ficou possível e enfim, a notícia também não fica velha né, essa daqui não é algo tão pontual assim, eu só queria comentar a respeito dessa situação lamentável, Dragon Ball Sparking Zero, o Budokai tem cais 4, não terá dela dividida, por quê? O produtor entrega informações importantes aí para o título e diz que a Sony e a Microsoft barraram essa função de tela dividida, split screen, de você poder jogar com um amigo pra simplesmente poder favorecer a venda de mais consoles no mercado E aí vem a questão, galera, a Microsoft, a gente sabe, a Microsoft não está nem aí se ela vai vender Xbox Series, ela não quer saber se o Xbox Series está vendendo horrores, ela não quer passar a Sony em termos gerais de vendas dos videogames, a Microsoft, galera, a Microsoft não se preocupa com venda de console, a gente já sabe disso, então por que a Microsoft Microsoft estaria barrando a função de tela dividida para favorecer a venda de mais consoles no mercado, não tem sentido, quem dificultou de fato esse recurso foi a Sony, galera, a Sony que é toda querendo vender videogame, querendo vender o Play 5 a todo custo, vamos vender, vamos vender, vamos vender, né, a Sony que bloqueou esse recurso no Budokai Tenkaist 4 que é muito triste, galera, é algo que os fãs sempre pedem, é algo que a gente sempre a gente sempre sonha, né, em ter jogos como antigamente com tela dividida, split screen com um amigo aí na tua casa, poder jogar e é um recurso simples de se colocar em um jogo único como o Dragon Ball, cara, é muito simples e eles só não colocaram porque a Sony, vamos falar diretamente, né, a Sony impediu isso, cara, para quê? Para as pessoas não jogarem juntos no mesmo videogame, quem quer jogar junto, um com o outro, que compre dois videogames, um precisa jogar em uma conta, outro precisa jogar em outra. E é assim que funciona as coisas das empresas hoje em dia, é o capitalismo, é a ganância, falando mais alto, as empresas nem se importando com nós consumidores, porque, cara, de fato, isso daqui, esse recurso de tela dividida era um sonho, era muito pedido pelos jogadores. E as empresas, ó, nem aí, cara, realmente, foi bom, foi bom do produtor vir entregar essas informações, porque abre um pouco nossos olhos, né, às vezes você que gosta tanto da empresa, você fica cego glorificando aquela empresa a todo custo, sonista, caixista defendendo ali, ó, com sangue as empresas, cara, as empresas não estão nem aí pra você. Realmente triste, né? Nossa Senhora, mas... Galera, tem mais notícias, né? Tudo bem que eu falei pra cacete dessa notícia aqui, mas tem muitas outras, vamos passar de forma rápida aqui. Consoles de próxima geração podem ter aumento significativo de preços, valores cobrados para a geração seguinte podem ser ainda mais caros do que pensamos, e aí eu já não sei, eu não, eu não, eu não, eu, eu particularmente, eu acredito que não deva fugir tanto do valor que nós temos hoje aí de 400 a 500 dólares. Eu acho, galera, que tanto Sony quanto Microsoft não vão cobrar preços absurdos nos videogames, porque senão simplesmente não vai emplacar. As empresas precisam emplacar videogames no mercado, no caso de início de uma nova geração, pra quê? Pra conseguir vender jogos, conseguir vender os serviços, os recursos e tudo mais, então, pra eles, nesse aspecto, quanto mais videogames no mercado numa nova geração tiver, melhor. Então as empresas geralmente tem até prejuízo na venda dos videogames, né? No início da geração, o custo de produção e comercialização acaba sendo mais alto do que o custo da venda. Então eles não ganham dinheiro na venda dos videogames no início da geração. E isso não é à toa, por quê? Porque eles precisam emplacar videogame no mercado pra conseguir emplacar os jogos e tudo mais, porque se não vender videogame, os jogos não vendem também. Enfim, galera, eu acho, sendo muito honesto, que essa informação aqui não é tão, assim, precisa, não. Eu duvido que esses novos videogames, PS6, Xbox Series, seja, tipo, mano, 700 dólares, 800 dólares. Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que deve continuar na casa ali dos 500 dólares, preço que a gente já tá acostumado, o que ainda assim é muito caro, mas a notícia não é, tipo, ah, os consoles vão ser caros. Não, que vão ser caros, vão. Mas um aumento significativo do que já tem hoje, eu acho, aí eu acho bem difícil. Falando em novos videogames, ó, a Sony já estaria compartilhando especificações do PS5 Pro com desenvolvedoras. Também não vou gastar tanto tempo com essa notícia aqui, porque isso é óbvio, né? Acho que isso daqui é óbvio, não tem nem muito o que dizer. O PS5 Pro deve lançar ainda esse ano, segundo as informações, os boatos, os rumores. Então, é óbvio que sim, a Sony já deve estar enviando kit de desenvolvimento, já deve estar enviando informações, né, para as desenvolvedoras poderem produzir seus jogos para o PS5 Pro com as melhorias necessárias e tal, isso daqui, cara. Bom, acho que é óbvio, né? Todo mundo já imagina que a Sony já esteja fazendo isso, mas enfim, fica aí a notícia para vocês. Vazou na internet uma gameplay de Little Big Planet Hub, um jogo de PS3 que nunca foi lançado, ele acabou sendo cancelado, mas os conteúdos começaram a circular na internet, mais vazamento, né? A Sony, que sofre bastante com esse tipo de coisa, ah, vazamento de projeto, ah, vazamento de gameplay, a Sony tem uma segurança muito falha nesse sentido, enfim, acabou vazando essa gameplayzinha aí de Little Big Planet Hub, que seria um jogo gratuito, acabou não sendo lançado, e aí eu acho que eles cancelaram esse jogo aqui para produzir o Little Big Planet 3, na época do PS4, depois o Sackboy. Little Big Planet Big Planet é uma franquia bem utilizada pela Sony, não é uma franquia esquecida, eles só cancelaram esse jogo aqui para conseguir focar em outros jogos, mas é isso, tá aí. Vazou Little Big Planet Hub, beta, oficial gameplay, uma gameplay de um jogo que não foi lançado, mas, e aí, vocês gostam de Little Big Planet? Vocês já jogaram? Eu particularmente, cara, eu sou apaixonado pela franquia, gosto muito do Sackboy, e, enfim, tá aí, Little Big Planet Hub. E para finalizar o vídeo, estúdio de Battlefield acaba sendo fechado pela EA e uma reestruturação da empresa, realmente, o setor gamer tá muito, tá muito movimentado nesses últimos tempos em relação a demissões, em relação a reestruturação, muitas empresas demitindo, fechando coisa, então a EA não foge desse caso e acaba fechando aí um estúdio bem importante deles, né, a Headline Games. Foi afetada com as demissões e reorganização do quadro de funcionários, e agora quem assume, definitivamente, a IP Battlefield é a Criterion. Na verdade, será a Criterion e vai ser a Ripple Effect. Então, uma parte vai pra Criterion e a outra parte vai pra Ripple Effect. Galera, é isso. Triste, né? Realmente é. É sempre uma situação chata quando acontece esse tipo de coisa, pessoas perderem emprego, pessoas que têm família, né, têm que botar comida na mesa, enfim, é isso. Espero que esses desenvolvedores acabam encontrando novos empregos aí, novas desenvolvedoras, mas a situação é complicada, né? Gente, vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo, hein? Valeu!